Como é que vocês tão? Tamo aí ó, começamos as ideias aí ó, primeira coisa, vou comprar um parzinho ali hoje ó, aí galera, tamo colocando ali como é que vai ficar, essas lanternas aqui agora, comprando essas lanternas aí, o pai tá segurando ali porque ainda tá vendo como é que vai ficar, comprei faixa nova para-choque também, lanterna, mostrar outra pra vocês aqui, aqui ó, outra tá no saquinho aqui ainda ó, ó lá, aí, tá aqui, vou fazer o suportinho ali agora, porque aqui tem as originalzinhas do escaneamento, galera lá, aí, colocar, o teste para-choque, trocar essa faixa, lanterna, vou colocar o borrachão lá em cima que eu falei, e fui pegar ali também galera, que tava ruim dela, quebrou o coxinho, tá quebrado o coxinho, traseiro do motor que é o que fica ali no câmbio, aí quando você vai sair, tá meio ruim sabe, tem que sair devagarzinho, aí fui pegar um coxinho, pegar ali pra vocês verem também, trocar amanhã, que hoje já tá tarde, já é 4 horas agora, ela garoando também, rolou pra ela buscar, mas trocar amanhã, vou pegar ali pra vocês verem, aí ó, esse coxinho aqui ó, vou tirar fora pra vocês verem, calma aí, aí ó, tirar do saquinho aqui pra vocês verem, trocar ele amanhã, aí ó, aí ó, esse coxinho aí, esse é o coxinho, traseiro do motor, do P93 aí, mesmo do 103 aí, aí ó, aí, quebrou, tirou o carro de amanhã, cedo, faz o coxinho, senão fica ruim galera, é perigoso, trabalha o coxinho quebrado, é perigoso, dia do caminhão, treme, levanta o câmbio ali, perigoso, o pai tá guardando as lanternas aqui, né pai, amanhã eu vou fazer o suporte pra ela também, pegar um suporte, cortar um suportinho, já comprei também, tá, dando o carro aqui ó, até a mãe ficou brava, mas tá limpinha, vou colocar aqui ó, aí ó, tá aí galera, trocar o óleo também no motor, não adianta, aí ó, adianta, quem perguntar, no P93 vai 24 litros, 24 com filtro, com filtro, não é pai? É, 24 litros com filtro, aí comprei o galão e o galãozinho pequeno, trocar o óleo dela também, que isso é a vida do motor galera, quanto mais rápido eu puder trocar o óleo, não deixar vencendo, deixar passar muito, que é a vida do motor, não tem jeito, trocar o óleo dela também, pra poder botar pra derreter, né, e comprei um negócio que eu gosto galera, que é pra lavar ela, mostrar pra vocês, que é o que? Pera aí, tirar sujeira de uma baú tá aí, comprei também, suaxinha refletiva, pra pôr ali na caçamba, por ali, ó, tá sem, passar uma tinta nessa, nessa tampa aí, botar suaxinha, e comprar a faixa do para-choque, tem que ajeitar, né, pra poder trabalhar certinho, fazer a correria, é isso aí galera, tamo ajeitando isso aqui devagar, botar isso aqui pra trabalhar, se Deus quiser, trabalhar firme, e vem coisa nova por aí, vamos, como é que nós vamos fazer, né, Carrega lá, graças a Deus ela tá, ó, filé, mas eu tô correndo atrás de acertar algumas coisinhas de detalhe, como as lanternas lá, o que acontece? Estourou um pneu um dia do lado de lá, quebrou todas as lanternas do lado de lá, galera, eu arrumei ela, e a de cá não tava boa, aí tinha que comprar um parzinho, já faz muito tempo que eu queria comprar aquelas grandonas ali de carreta pra pôr ali, comprei, tem que arrumar a seta que não tá funcionando, e tá só, ela tá filé, graças a Deus, só faltam esses detalhinhas, arrumar a seta, a buzina que não tá funcionando, quero botar a lanterna lá, botar o borrachãozinho de cima, e dar uma jeito de ir nas coisas, igual eu falei pra vocês, pintar as rodas, sabe, coisinha pra deixar bonito, que a gente que gosta, sabe, às vezes a pessoa fala, ah, mas isso é coisa à toa, mas quem gosta de verdade sabe o valor que tem que fazer essas coisinhas no caminhão, né, a gente que gosta, tem paixão mesmo, que gosta do que faz, gosta do caminhão, sabe o valor que é, você poder pegar ali, pintar uma roda, botar uma... Igual eu tava falando, o celular deu um negócio aqui, fui arrumar ali, eu tava falando lá, bichão, na parada lá em cima, é, quem gosta sabe do valor, sabe, às vezes a pessoa fala, ah, mas pra que isso aqui, essa lanterna tá funcionando, quem gosta, sabe do valor pra gente aí, de arrumar um detalhe no caminhão, colocar uma lanterna, colocar um borrachão, cuida, galera, e sabe o valor, né, que é de fazer alguma coisinha, poder colocar alguma coisinha, e eu gosto muito, né, então, o que eu peço aí pro cês é, tamo junto, vou fazer aí amanhã, começar já, tem uma coisa pra fazer amanhã aí, mas eu acho que amanhã eu já começo a mexer nela, e vou mostrando pra cês aí devagar, que se saiu, galera, acontece o seguinte, eu transferi ela de cidade, a Scania, ela não era aqui da minha cidade, a placa, eu mudei ela pra cá, aí saiu o documento, eu tô esperando chegar a placa nova, por isso que eu não fui carregar o olho, chegou hoje ou chega amanhã, esperando chegar a placa nova, é placa nova agora, então, esperando chegar pra colocar, mas se saiu, a gente vai fazer uma viagem amanhã, mas a gente vai colocar a lanterna aí, colocar o borrachão, colocar todas as coisas, dar aquela lavada, aquele talento nela, pintar as rodas ali, deixar no grau, né, e cada um pra dar aquela força, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele likezão pra fortalecer.